E eu olhando o endividamento total, qual o indicador que eu posso olhar aqui, tá? Eu posso comparar qual é o tamanho da dívida líquida da empresa e comparar com o lucro líquido do último ano dela. O que é dívida líquida, Vinícius? Vamos lá. Dívida líquida nada mais é do que o total de dívida que a empresa tem menos o quanto ela tem de dinheiro em caixa. Então, digamos aqui um exemplo, tá? Digamos que uma empresa tem uma dívida total, somando todos os empréstimos que ela tem, ela tem um total de dívida de 5 milhões de reais. 5 milhões, tá? E ela tem de dinheiro em caixa 2 milhões. Tá? 2 milhões. Então, qual é a dívida líquida da empresa? É 5 milhões, o total de dívida, que o nome disso é dívida bruta, mas é o total de dívida, menos o quanto ela tem de dinheiro em caixa. 5 menos 2 é igual a 3. Então, a dívida líquida, ou seja, a dívida que a empresa tem descontando o que ela tem em caixa, porque ela conseguiria, se ela quisesse pegar esse valor, e pagar aquela dívida, uma parte daquela dívida. Então, a dívida líquida que ela tem é 3 milhões de reais. E aí eu pego esse valor, esse número, e comparo com o quanto a empresa deu de lucro no último ano, por exemplo. Ou, se eu quiser, eu posso pegar a média dos últimos 5 anos, ou a média histórica, ou a média dos últimos 10 anos. E eu pego e comparo, opa, se esse valor da dívida líquida é 3 vezes maior, via de regra, se você se basear por 3 vezes, vai estar um valor legal, para qualquer setor, tá? Se a dívida for 3 vezes maior do que o lucro dos últimos 12 meses, do que o lucro de um ano inteiro, ou do que a média de alguns anos, opa, esse endividamento está muito alto. Agora, se a dívida líquida da empresa está equivalente a 3 vezes o lucro da empresa, opa, interessante, isso significa o quê? Que a empresa funcionando durante 3 anos e dando aquele lucro, ela consegue pagar a totalidade das suas dívidas. É um endividamento bem controlado, é um endividamento bem baixo, bem bom. Se eu tiver, por exemplo, o indicador dívida líquida sobre o lucro líquido, que é o nome desse indicador, tá? Uma relação que a gente faz. Eu vejo que é 2 vezes, ou seja, digamos que a empresa tenha uma dívida líquida de 3 milhões e tenha um lucro líquido de 1 milhão e meio. Opa, uma coisa comparada à outra é 2 vezes. Então, significa que se a empresa, ela trabalhasse, operasse por 2 anos, tendo aquele nível de lucro, ela conseguiria pagar todas as suas dívidas. Agora, você tem algumas empresas que você vê aí para investir, que esse nível é 10 vezes. O quanto a empresa tem de dívida líquida, e empresas famosas, super recomendadas, que são bam, bam, bam na internet. Só que a maioria das pessoas não sabe o que está fazendo. É por isso que 95% dos investidores perdem dinheiro na Bolsa. Porque num período de crise, esse negócio pode quebrar. Então, olha só, é muito fácil de quebrar. Por quê? Porque o juro da dívida sobe é todo aquele contexto, todo aquele cenário, todo aquele mecanismo que eu te mostrei. Então, tem empresas com tranquilidade, você vai achar várias, que tem a dívida líquida equivalente a 5 vezes, 7 vezes, 10, 15 vezes o lucro. Isso significa que a empresa teria que trabalhar por 15 anos e dar aquele lucro para ela conseguir pagar todas as suas dívidas.